De seguida poderá encontrar uma prática guiada de meditação Mindfulness que pode ser útil para ajudar a gerir as suas emoções. Começando como sempre por encontrar uma posição estável, confortável num local livre de distrações onde saiba que não vai ser interrompido durante alguns minutos durante esta prática. Pode estar numa postura sentada ou até mesmo deitada. Se assumir a postura sentada, tenha em consideração manter a sua coluna direita mas sem esforço. O queixo pode estar ligeiramente inclinado em direção ao peito e se estiver confortável, poderá fechar os olhos. Respirando profundamente algumas vezes ajudando a fazer a transição daquilo que estava a fazer antes para este momento. E desta forma poderá continuar a chamar a sua atenção para a respiração. Talvez reparando nas sensações que a respiração provoca no seu corpo à medida que ela vai entrando e saindo. A medida que este fluxo de ar entra e sai. E tudo o que precisa fazer neste momento é apenas dar espaço para que a sua respiração seja o ponto focal da sua atenção. Permitindo que faça uma ancoragem no momento presente. E agora, se aceitar a sugestão talvez possa reconhecer como se está a sentir neste momento como me sinto notando, talvez, que emoções estão presentes mas sem qualquer tipo de julgamento são boas ou más se eu gostaria de estar a sentir ou não sabendo que não há qualquer problema em sentir aquilo que está a sentir. Agora imagine que está sentado junto a um lago tranquilo e que é possível visualizar a calma e a quietude da água enquanto continua a respirar imaginando a sua respiração como suaves ondulações na superfície do lago. Cada inspiração e expiração cria uma ondulação acalmando gradualmente a água e à medida que se vai focando nas ondulações poderá considerar dar espaço para que as suas emoções sejam representadas pelas ondas do lago. Observando as ondas se possível assim que elas venham e vão sobem e deixem poderá até reconhecer que tal como as ondas mudam e acabam por assentar as suas emoções também são impermanentes. A cada inspiração pode imaginar as ondas das suas emoções a tornarem-se mais suaves e a diminuírem gradualmente. na expiração libertando qualquer tensão ou desconforto associados as suas emoções permitindo-se encontrar uma sensação de calma e tranquilidade interior. de seguida poderá deslocar a atenção para o seu corpo reparando em quaisquer sensações físicas que acompanhem as suas emoções pode ser um aperto no peito por boletas no estômago ou até tensão muscular. e se for o caso poderá reservar alguns momentos para enviar a sua respiração para essas áreas permitindo que elas relaxem e se libertem. Abrindo agora a consciência para diferentes sentidos estando com receptividade a todos os sons à sua volta sons de perto sons de longe os sons da natureza ou até os sons da atividade humana. também prestando atenção às sensações do seu corpo contra a cadeira ou almofada ou contra a superfície onde se encontra deitado ou focando quaisquer outras experiências sensoriais que lhe sejam relevantes. enraizando-se no presente longe da intensidade das suas emoções e durante este processo talvez seja possível oferecer a si próprio autocompaixão e bondade. Pode colocar a mão sobre o seu coração como um gesto de conforto e segurança e repetir algumas afirmações positivas em silêncio sou capaz de lidar com as minhas emoções ou sou resiliente e forte e já perto do final e já perto do final desta prática remanescente abrindo-se 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 então então como decorreu esta prática foi possível estar atento à sua respiração surgiram algumas emoções algumas delas com uma intensidade um pouco mais forte e como se sentiu e como se sentiu lembre-se de que as emoções mesmo as mais perturbadoras são uma parte natural de todos nós ao praticar mindfulness e autocompaixão pode aprender a gerir e a lidar com as suas emoções de uma forma mais saudável poderá utilizar esta prática sempre que precisar de se reconectar com a sua calma interior e encontrar o equilíbrio no meio dos altos e baixos da sua vida com a prática será cada vez mais fácil levar consigo este sentido de resiliência emocional e autocuidado para o seu cotidiano permitindo-lhe ter a capacidade de abraçar e gerir as suas emoções com graça compaixão e mindfulness